Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de recebidos do mês de agosto, tem várias coisas legais aqui que eu ganhei, várias novidades pra mostrar pra vocês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo de recebidos saber as novidades aí das marcas, já deixa o joinha aqui pra mim e se inscreve no canal se você estiver chegando agora porque nós estamos quase lá nos 70 mil inscritos pra ter sorteios e várias coisas legais pra vocês, tá bom? Então gente, o primeiro recebido de hoje é esse aqui ó, da Bela Femme, tá? Tá tudo torto aqui porque tá dentro da caixa mas eu recebi nessa bolsinha super fofa a nova máscara da Bela Femme, que é uma máscara de cílios de cinema olha que linda! Aqui é a embalagem da máscara e aqui ó, é a pontinha dela, eu adoro máscara assim, fininha com essa pontinha, ainda não testei, mas já gostei bastante desse aplicador Então pessoal da Bela Femme, muito obrigada por mandar essa novidade, vou testar e contar pra vocês se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários pra mim, tá? O próximo recebido, gente, não é para mim, é para o Hela, então eu vou chamar ele aqui pra gente ver esse recebido lindinho da Pet Love Vem cá, filho! Olha lá, filho, pras meninas! Olha lá, olha lá as meninas! Olha como ele tá gordo e pesado Né, filho? Vamos ver o que que tu ganhou? Vamos ver, senta aqui Senta! Senta, filho! Senta, mami! A mami vai mostrar pra filho Vamos ver o que que o filho ganhou Tira a mãozinha aqui Vamos ver então, gente, ó Primeira coisa que veio pra ele foi uma toalha, olha que fofa, gente Lá da Pet Love E essa toalha, ela tem um bolsinho aqui, ó Um bolsinho de cada lado aqui E do lado de cá também Eu achei super fofa pra levar Quando eu saio com ele pra passear Alguma coisa assim, né? De carro, levar ele Eu sempre levo uma toalha Então já vou levar essa daqui que é dele E vieram também aqui no saquinho da Pet Love Dois petiscos, ó Que ele ama petiscos Então vamos abrir aqui e vou dar um pra ele Que ele não aguenta mais me ver gravar vídeo Ele tá de sapo cheio Ó, vieram esses dois bifinhos aqui da Love Beats Um sabor carne e o outro sabor frango Vou dar pra ele experimentar o de frango Vamos lá, filho Olha, filho Puxa, que coisa de um bifinho de mãe A cara dele, ó Filho, ó Aqui, ó Aqui pra tu comer o bifinho Agora ele quer ir lá no chão, ó Então, pessoal da Pet Love Muito obrigada pelo mimo do Helen Ele amou Tá comendo aqui embaixo já Recebi, gente De ninguém mais, ninguém menos Do que Bruna Tavares, né? Pela T-Blogs Recebi as bases da Bruna Gente, eu já tinha feito resenha pra vocês, né? Vocês já viram Se você não viu Eu vou deixar aqui pra vocês a resenha da base Mas agora vieram tipo assim, ó Todas as cores da base da Bruna, ó Todas, todas, todas E eu nem preciso dizer que eu fiquei super feliz em receber essas bases Porque além de ser uma base ótima Aquele rebocão de qualidade mesmo que a gente gosta Tenho todas as cores, gente Então assim, ó Dessa forma aqui, alguém já tem aqui E também pra fazer comparações pra vocês, né? Então, amei isso aqui E junto com as bases vieram vários batons lindos Vou mostrar aqui pra vocês, ó Gente, ela me mandou muito, muito batom Ó, primeiro veio esse primer aqui Que é o SOS Batom Gente, ele é um primer mesmo, assim, de lábios Sabe? Você passa, ele fica lisinho, lisinho, lisinho E os lábios ficam maravilhosos Eu amei esse produto E aí de batom vieram O Hermione Matte Que já é aquele clássico, né? Que a gente adora Veio o Hermione Light Que eu ainda não tinha Que ele é um pouquinho mais claro que o Hermione normal, né? Porque quem é muito branquinho O Hermione fica muito escuro, muito roxão, assim Veio o Hermione Metal Que tem uns brilhinhos Também vou pôr aqui pra vocês verem Na minha mão Gente, pensa num tanto de batom que tem aqui Veio o Rosa Encantada Que é lindo, maravilhoso, né, gente? Que eu amo Veio esse aqui que eu não tinha Que é o Poção Mágica Que ele é um roxão, assim, bem diferente Bem destacadão, aí Pra quem gosta Veio também o Let It Go Que é um batom novo Que é um marronzinho, assim, com uns brilhinhos azulados Bem bonito O Elfa Que é o meu queridinho Acho que é o meu favorito de todos Da Bruna Que foi o que eu fiz até a maquiagem No meu casamento Já tem vídeo aqui no canal Que é maravilhoso E veio o Ninfa Que é da mesma coleção Do Bosque das Fadas, né? Que são uns batons meio diferentões Assim, com fundo meio oliva Enfim E também nessa caixinha Vieram dois batons em bala Que é o Hermione Medium E o Hermione Mate em bala, né? Que foi o primeiro que foi lançado Então aqui é o Hermione Medium Que são mate, assim, bem sequinhos E esse aqui é o primeiro Hermione Olha só Olha o tanto de batom que veio aqui, gente Morri, né? Quando chegou isso aqui em casa Maravilhoso E aí, poucos dias antes de eu gravar esse vídeo Chegou mais uma caixinha da T-Blogs Então assim, ó Morri mesmo De verdade Com aqueles batons novos Da coleção que ela fez agora em julho, né? Em comemoração ao aniversário do blog, né? No blog dela, Pausa pra Feminices Que foram as cores Sandalo, Cirem, Bella, Wendy, Cavalier Que é esse marrom maravilhoso que eu tô usando E também o ouro rosa Que é um batom super famoso aí da Bruna, né? Lindo, 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 lindo É batom, gente Nossa senhora Pensa numa pessoa que ficou feliz Fui eu Meu Deus do céu Que coisa incrível Esse tanto de batom E veio também esse quartetinho de sombras aqui Basic Que ela reformulou, na verdade, né? Ele era aquele cartonadinho E agora veio nessa embalagem maravilhosa Olha que lindo, gente É um quarteto ótimo pra gente levar na necessaire Muito coringa, ó Preto O marrom moca Que é um marrom super maravilhoso da Tracta Que é aquele que parece o da Alice Salazar, ó Olha que lindo, gente Esse aqui que é pra você passar abaixo da sobrancelha No cantinho interno E um dourado maravilhoso Um ouro velho, assim, ó Um quarteto muito coringa, tá? Super amei Se vocês quiserem make com ele Deixem aqui pra mim nos comentários, tá? Olha só a pigmentação Lindo, maravilhoso Então, Bruna Muito obrigada pela confiança, né? Por mandar essas coisinhas pra mim Pessoal da T-Blog também Muito obrigada Eu amei tudo Vou usar tudo esse monte de batom Cada vídeo eu vou estar com um, com certeza Recebi, gente Lá da Divas na Web Que é esse site aqui Que é um site de maquiagem, né? Óbvio Vários produtinhos da Dylos Porque nesse mês de setembro Eles vão estar com uma promoção muito legal Lá no site Todos os produtos da Dylos Estarão com 25% de desconto E se você ainda no final da sua compra Adicionar o meu cupom de desconto Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Vocês ganham mais 5% de desconto Ou seja 30% de desconto em todos os produtos da Dylos Então aproveita e passa lá no site, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês E olha só Tem blush mosaico da Dylos Poco Cacto Esse gemizador de pincéis aqui Que é maravilhoso Tem essa base líquida soft Que é a que eu tô usando na maquiagem de hoje Inclusive Que é maravilhosa também Essa máscara aqui De volume e definição Também é ótima, ótima, ótima Veio esse outro blush mosaico aqui da Dylos Também O quartetinho de sobrancelhas Que é super famoso E maravilhoso Também tô usando ele hoje Inclusive o vídeo da maquiagem Se eu não me engano Dessa maquiagem Já foi lá pro canal Então vou deixar ele aqui pra vocês Se ele já estiver no ar Senão ele tá pra entrar aí Só com esse produto da Dylos O primer facial Que também é maravilhoso Super sequinho Veio esse blush meteorito Também Da coleção Coisas de quem ama Que é aquele branquinho E por último Veio essa paletinha aqui Que é a paleta Tarde de verão da Dylos Super fofa também Então se você quer conferir Essa maquiagem com esse produto Da Dylos Eu vou deixar o link aqui pra vocês E também o link da loja Se você quiser comprar Os produtos da Dylos Com 30% de desconto Pessoal da Divas na Web Um beijo pra vocês Muito obrigada pelos produtinhos Eu amei Recebi gente Da Paiô Já tem resenha aqui no canal Vocês já devem ter visto Os batons da Mariana Saad Gente Aqueles batons líquidos Lindos, maravilhosos Cores incríveis Assim ó Tô a louca dos batons Esse mês Ganhando batom pra Dedéu Mas eu amo Amo, amo, amo Inclusive principalmente Batom líquido Então assim ó Tô maravilhada Confere a resenha lá Pra vocês verem Como eles são bons Pessoal da Paiô Um beijão pra vocês Muito obrigada mesmo Pelos batons Eu amei Recebi gente Dessa marca aqui É uma marca que eu não conhecia ainda Chama Skelte Eles me mandaram Dois iluminadores de corpo Gente Muito legais Um é o dourado E o outro é o bronze E é aquele creminho Sabe? Que você passa no corpo Sua pele tá Tá lá Branca Tá lá Toda cheia das varicose Você pega E passa isso aqui Pra iluminar Pra ficar com aquela Perna de Sabrina Sato Ó Esse é o dourado Olha que lindo que fica Gente É que eu passei pra caramba Aqui que eu derrubei Tudo fiz a maior bagunça Tá? Esse aqui é o dourado Que é lindo Agora pro verão Né gente? E aí eu vou mostrar pra vocês Aqui o bronze Ó Ele vem assim Tem 120ml aqui de produto Tem produto pra caramba também O outro Tá? Ó Ele é assim E aí conforme você passa Ó Tá vendo? Imagina isso aqui na perna Ó Sua perna fica morena De uma forma bem natural Tá? Não é um negócio bizarro não Ó Quer ver o outro braço? Ó Sua perna era assim Ela fica assim ó Bem bonita Bem brilhante E inclusive você pode misturar As duas cores também Que fica maravilhoso Então eu amei Pessoal da Skelte Muito obrigada Vou usar super agora No verão Tá? Então é isso gente Esses foram os recebidos Desse mês Tem um outro recebido Super especial aqui Que é essa mega sacola aqui Gente Da Belle Angel Mas olha o tamanho dessa sacola Não vou conseguir mostrar pra vocês No vídeo de hoje Então eu vou gravar um vídeo separado Só mostrando os produtinhos Da Belle Angel Que eu recebi E também Uma outra botinha Que eu recebi Lá da Miri Uma Sapatilhas Que é lá da 25 de Março Então eu vou fazer separado Pra vocês Se vocês querem ver esse vídeo Dos produtinhos da Belle Angel Já deixa o like aqui pra mim Bastante, bastante like Pra eu trazer logo esse vídeo Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dos recebidos de hoje Se você gostou Não esquece do meu joinha Comenta aqui abaixo O que você mais gostou Dos recebidos desse mês Enfim O que você já testou E a gente vai conversando Aqui nos comentários Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto